Fala galera, mais um vídeo como você tirar o mecanismo do tanquinho para ser trocado Geralmente o tanquinho dá vazamento e você precisa tirar esse mecanismo Aqui está um que foi removido, o antigo, a peça que suporta Você simplesmente tem que fazer uma chave desse tipo aqui Um pedaço de vergalhão, um ferro liso Fiz um L, fiz um afastamento aqui do tamanho da peça E aí só você encaixar aqui e fazer o giro nela Vou mostrar aqui no local como ela encaixa Vai encaixar aqui nos dois furos Encaixou e aí só é você fazer a força aqui e girar Por um lado folga, por outro lado aperta Então o vídeo é esse aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica Qualquer coisa, só é fazer uma ferramenta dessa aí e sacar a sua peça do tanquinho Então todos fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo Valeu!